E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e claro, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resenvolved E dessa vez aqui com a Lapina, beleza? Pra trazer pra vocês aí uma gameplay com ela bem bacana Só que é um replay, tá bom? Um replay de uma partida que eu joguei há pouco tempo agora na ranqueada, tá? E eu vou estar trazendo aqui pra vocês replay, pra vocês entenderem um pouquinho do porquê eu acho essa heroína Essa DC é uma das melhores variáveis do jogo, tá bom? Principalmente pra vocês jogarem na ranqueada, beleza? Além disso também eu vou trazer uma visualizada pra vocês com ela, que ficou muito boa, vocês não vêem no jogo aí E galera, vamos aqui, como é um replay eu vou poder comentar pra vocês quanto eu jogo Isso vai ajudar bastante Então vamos que vamos aí, tô colado aqui na Lapina, que sou eu, né? E bora lá Eu nem tava gravando, tava só jogando aqui a ranqueada aqui e tal, não queria Tá meio complicado jogar ranqueada de noite, cara, muito legal do servidor E daí eu tava aqui, né? Vamos ver o que vai dar aqui Enfim, sempre quando eu tô ali nesse eu gosto de ir direto pro boot, tá bom? Pra mim poder pegar o buff, tá? Vocês vão ver que deu um pouco de erro aí nesse buff que eu quis pegar Porque olha só, foi ali o Ares, colocou o ar de ver que eu tava solo ali no bagulho Veio pra gancar pra pegar E o Ares, olha só o dano que ele já causou em mim Fora o dano que ele tava me sendo causado E o Bruce Lee aonde? Parado ali Não fez nada Simplesmente não fez nada, tá ligado? Agora que ele foi acordar Enfim A primeira habilidade que eu upo com ela É ou o pulo Ou daquele pulo que ele dá aquela dash Ou aquela que ela joga uma bombinha Então Essa é uma das primeiras habilidades que eu upo Vou abrindo, né? Depois que eu peguei tudo ali, as quatro habilidades Eu vou upando a primeira passiva, tá bom? Galera, a passiva dela é ótima Então upe a primeira passiva Foque a primeira passiva Depois você upa lá A habilidade que ela joga a bomba E depois, por último, você upa o dash, beleza? Eu ali tentei sair um pouco Porque já tinha três ali E eu não queria ficar colado ali E trancar uma lane só Fica todo mundo numa lane Então eu quis ir pro mid Puxar essa lane do mid aí Que é pra poder tirar aquele acúmulo Vocês viram que eu fui puxar? A Cleópatra já automaticamente Ela foi obrigada a subir Pra poder segurar a lane também E não deixar eu levar a torre Então isso forçou o quê? Olha só como eles conseguiram dar uma puxada forte Lá embaixo Aqui no boot, ó Eles conseguiram levar bem ali Porque eu fiz isso Se eu tivesse ali por nada A gente ainda se ferrava Até porque eu tinha morrido Logo de cara na partida Eu tinha morrido, né? E o Ares tava com... Qual é a palavra, galera? Ele tava à frente da gente, né? Eu esqueci a palavra Quando a pessoa tá... Tá com vantagem Pelo menos em cima de mim Ele tava com vantagem Porque eu já tinha morrido Então ele... Ó, ali eu tentei Mas não... Ó Tá bem que a... Que a Pandora levou ali A Pandora inimiga, cara Tava com muito dano Dano absurdo, tá bom? Muito dano mesmo Cara, tava muito tenso O time adversário tava jogando muito bem No meu time Ninguém deixava pegar o buff, cara Sempre interessante você deixar o ADC pegar o buff, tá bom? Porque ele com o buff ele vai poder se locomover melhor no campo Farmar melhor e tudo mais Se ele pegar o buff de ataque, ótimo Muito bom Se ele pegar o buff de velocidade, ótimo Muito bom E se pegar o buff de gold, ótimo Muito bom também Porque, assim Com gold ele vai farmar mais rápido Vai com prozite ser mais rápido Vai ficar forte mais rápido Com velocidade ele vai alcançar o inimigo mais rápido Vai poder fugir mais fácil E com dano ele vai matar o inimigo mais fácil, né? Já tem dano Então com o buff de dano fica melhor ainda É... Vocês viram... Cara, não consegui... Só no final eu acho que consegui pegar um buff nessa partida, cara Foi tenso o bagulho Mas eu tentei dar uma maior pressão que eu podia ali Sempre jogando as bombas ali Sempre colocando a ult dela Que é aquelas bombas que ficam implantadas em local Em locais específicos Que você sabe que o inimigo pode passar ali Ou que vai ter um fluxo muito grande de minion Eu gosto de usar quando eu tô solo numa lane É... Pra mim poder matar os minions de uma vez E carregar a lane mais rápido, tá ligado? Pra forçar o inimigo a não ficar É... Tentando carregar uma lane Que não esteja, tá ligado? E forçar ele a vir pra cá E atrapalhar Isso atrapalha muito, galera Galera Que não ganha o jogo, tá bom? Isso não quer dizer Que você não precise... É... Matar, né? É... Você precisa matar Mas que não ganha o jogo O que ganha o jogo é você Carregar a lane Então... O que acontece, galera? Vocês tem que carregar o máximo que vocês puderem Da lane mais recuado possível No começo da partida, tá bom? É... Isso vai desestabilizar o inimigo, tá bom? Vamos supor que eu souba 3 pro top Pra carregar uma lane lá Tentar gankar Se eu tiver solo aqui E ganhar o mais rápido possível A lane que eu tô Eles vão ser obrigados a descer Porque eu vou estar dando pressão Entendeu? É... Isso desestabiliza o inimigo E tira a marcação deles de uma lane só Ou coisa parecida, tá bom? Foi o que aconteceu no começo da partida Que tava muita gente aqui No boot E... Daí eu peguei e fui pro top Pra pro mid ali Pra dar uma carregada na lane E... A Cleo foi obrigada a sair daqui E ir pro mid E... Eles conseguiram... É... Forçar a lane aqui E deixar os nossos minions Chegar na torre Isso é muito bom Porque os minions Dão dano na torre, né? Cara, foi bem complicado No começo da partida Pra mim aí É... Uma dica que eu dou pra vocês Com lapina Fame bem, tá bom? Joga o mais recuado possível Cara, sempre que você tiver de DC Jogue recuado, tá ligado? É... Mas principalmente com a lapina No começo do jogo Com essa build que eu fiz Jogue mais recuado Só vai quando vocês Tiverem com alguém, tá ligado? Cuidado Cuidado, cuida bastante Olha só Pegou o buff de novo, velho Pegou o buff de novo Não deu pra levar Se não a gente ia ainda morrer Olha só como a Pandora Tava jogando muito bem, cara Tava chegando na hora certa Salvando muito A Pandora salvou muito O time adversário ali, cara Salvou muito E Pandora tava com... Cara, tava um absurdo, cara A x1 com ela Era quase impossível, mano Porque ela tava dando muito slow Ela tava dando muito... Ela atordoava Ela tinha uma habilidade Que ela congelava o cara Do item Tava tenso, cara Tava com uma build bacana Jogava muito bem Essa... Essa Pandora inimiga, cara É... Farmar o máximo possível, né? Nossa, usei pra farmar ali Botei ali uma bombinha ali Pra poder impedir que o inimigo Viesse até mim E tudo mais Essa... Cara, é muito bom Porque ela dá slow com essa habilidade, né? Tanto essa da ult Quanto aquela... Joga a bomba É... Além de dar slow no inimigo Você causa dano E você... Aumenta o seu multiplicador aí É... Em dois pra... Pra você dar dano extra no inimigo Então a cada quatro ou cinco Você dá dano extra Então a... Cada inimigo que você ataca Que caiu na tua armadilha Ou na tua bomba Você vai ganhar dois a mais Então a cada dois Se você já vai tá dando... Dando extra Aqui é absurdamente alto, cara Muito alto O bagulho é tenso, velho Eu morri, né? Morri ali de besteira Besteira não Na verdade... Eu ia morrer Acho que de qualquer jeito Eu tentei... É... Pelo menos ganhar uma kill ali Pra não ficar negativado, né? Vamos abrir aqui Tô um barra dois ali, ó Ferrado O Grom até que jogou bem, cara Ele... Na verdade o Grom jogou muito bem Jogou muito bem mesmo Ele deu muito... Ele foi o meu suporte Na verdade na partida, né, cara? Ele deu muito auxílio Pra mim pegar kill e tudo mais Jogou benzão É... O único que trollou mais mesmo Foi o... Foi o Bruce ali É... Até o... O Calcal que eu achei Que ia tá jogando E a Hatiari Conseguiu fazer alguma coisa aí Acho que não ficou muito negativo Nem lembro direito Olha, conseguimos levar A primeira torre É... Mas eles também tinham levado Já a torre lá do Butch Então ficou elas por elas aí, né? Ó... Outra vez Sem... 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 Buff... Calcal pegando os buffs Agora só Agora a gente vai tentar Dar uma puxada aí no mid, né? Cara, eu gosto muito de jogar de Lapina É... Eu tava jogando muito de Electros, cara Na ranqueada E... Cara, tava pegando muito a DC troll Então eu fiz o que? Pá, cara, não vou mais jogar De Electros Comecei a jogar de DC De Lapina agora Tô jogando bastante de Lapina Na ranked E é o que eu vou jogar mais Na ranked agora, cara Vai ser de Lapina Porque ela tá muito boa Muito boa mesmo Vocês vão ver a virada Que vai ser essa partida, cara E, cara Eu, na minha opinião Eu acho que eu carreguei, cara Eu acho que eu carreguei É... Porque, cara Foi absurdo Absurdo, absurdo É... E como eu falei pra vocês É... Tem que ir farmando E fazendo os itens, né? Depois que você vai fazendo os itens Aí você vai ficando Muito mais forte com ela, cara A passiva dela é muito boa, cara É tipo a passiva do Eros, tá ligado? O Eros também é muito bom Se o Eros tá fedado O cara já era GG Se o Eros tá fedado É GG E o bom da DC da Lapina É que ela é muito completa, cara Ela tem um dash Que dá velocidade de movimento pra ela Ela além do ataque básico Ó, olha só Olha só Um... O Grom jogou muito bem, cara E saiu vivo ali, ó É... Além do ataque básico, cara Ela tem a ult dela Que planta aquelas bombas Que dá dano Ela tem o dano Da habilidade que ela solta Que dá slow E além de dar slow Aumenta ali Pra passiva Pra dano no extra Cara, é absurdo Essa campeã aqui, cara É muito boa Sempre quando você estiver atacando O inimigo Ataque, solte a bomba E solta a ult em cima, tá bom? Isso vai te ajudar Vai, você... Esse é o combo com ela, tá ligado? Ataca Solta a bomba Deixa o inimigo lento Vai, ataca ele E se ele tentar fugir Você pula Ganha velocidade de movimento Ataca Solta a ult Solta a bomba de novo E assim vai, vai Olha só Matamos mais um ali Agora o que eu faço? Eu vou tentar puxar a lane Lá do boot Porque tinha Quatro inimigos mortos É... Do time inimigo Então eu vou puxar O máximo possível ali Dessa lane Pra aproveitar Pelo menos meus minions A chegarem É... Ali, né? Então eu farmo... Ó, coloquei bastante coisa ali, ó Olha só O que aconteceu Ferrou ali É... Os minions deles Meus minions conseguiram Atacar bastante a torre E eu dei uma vantagem aí Nem que seja tão pouca Mas eu dei pro meu time Aqui a parada foi louca Consegui me pegar o kill Ó, e mais um kill Vocês viram aí Se vocês perceberem ali, ó Já tamo com o terceiro item feito Ó, triple kill Terceiro item feito É... Então a gente já tá Bem mais forte no jogo A gente pode Atacar aí os inimigos Que a gente vai conseguir Tirar uma boa life Um bom HP deles Velocidade de ataque Também já tá bem bom Velocidade de ataque Pra ela é o canal Tá ligado? Ela fica muito boa Com velocidade de ataque Beleza Aí eu não entendi O que aconteceu Cara, eu fiquei um bugado Aí Eu... Não entendi nada Cara, eu fiquei realmente bugado Eu não consegui mexer Ó, ó o stun Essa parte aí foi stun Mas antes eu não consegui mexer Cara, não conseguia sair ali Ele tava a vazar Não dava Atacar Não fazia nada Não sei o que aconteceu Mas enfim Meu Deus Jogo todo bugado Cara É, o bom daqui Que vocês já tão Ó, já tô 5 barra 3 Olha como é que foi rápido Eu tava 2 Já tô 5, tá ligado O bom aqui Que vocês já vão ver Na build sendo formada Aqui Isso vai ajudar bastante Vocês Se vocês quiserem Que eu comente alguma coisa Sobre a build Deixa nos comentários Que eu faço um build Específico Comentando sobre essa build O porquê de cada item E tal Eu sei que vocês gostam disso Mas a build tá aí Pra vocês já Lapina do time inimigo Era ouro Tá bom E tava 0 barra 3 Cara É complicado né gente É muito Muito relativo Cara Matar e não matar Às vezes A dica que eu dou Mesmo é Jogo o mais secuado possível E ataque só quando for Realmente necessário Cara Isso vai te ajudar muito A ficar vivo E não fedar o inimigo E a farmar O suficiente Pra você poder Pelo menos fazer alguma coisa Na partida Agora a gente pega Saladina Lapininha Lapininha Boa Sempre que vocês Estiverem querendo Alcançar o inimigo Vocês tem que estar Meio longe Você pula em cima De um minion Tá bom Porque se você pular Em cima de um minion Você ganha esse pulo extra Cara é muito bom Ela é muito boa Com esse pulo extra Vocês viram que eu consegui Alcançar ele e matar Agora eu me ferrei Olha só o stun Galera Não teve como me mexer Olha só Como ela me matou Absurdo Ela jogou muito bem De parabéns Se ela estiver vendo Esse vídeo Eu mando um salve Um beijo Um abraço Jogou muito Jogou muito Jogou muito essa pandora Aqui Gente tá 7 barra 4 Olha como é que nosso Frag subiu rápido Muito rápido Desculpa o palavrão Aí tá galera É o bagulho é louco Não é o Calcal Que dizia o Bruce Eu escrevi errado Beleza Vamos seguir a parada Eu estou muerto Tô top farm Vocês podem ver Tô top farm De todos Tá bom Até do time inimigo Vocês viram que não tem Ninguém com mais farm Do que eu Não falei O bicho morreu lá em cima Viajando Ele foi carregado Ele foi Foi o peso na mochila Beleza Agora cara Com esse quarto item Feito de velocidade Ataque A gente fica Muito Muito Cara Aí é a hora De você poder atacar Não é ser louco Você é descer Fica mais secuado Tá ligado Mas essa é a hora Que você vai atacar E vai levar teu inimigo Ainda mais com o buff de sacar Esse foi o point Esse foi a parada Pra gente conseguir Virar essa partida Que tava Praticamente Se for ver pela ótica Tava do time Deles ganha Então essa foi a parada Pra gente poder Virar essa partida O grão jogou muito bem Mesmo ele tendo Três barracinhos Ele jogou muito bem Deu muito suporte Pra kill Beleza Ó o Bruce Ó o Bruce Morreu Já era Bruce não existe mais Ali Agora começou a parada Presta atenção nisso aí Galera Dá uma olhada Nisso aí Galera Chacina dupla Chacina tripla Chacina Chacina tripla Chacina 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 4 Meu Deus do céu Essa é a lapina Com 4 itens feitos Cara da minha build Meu Deus do céu Aí acabou Aí acabou Acabou a partida Aí acabou a partida pra eles Tá ligado Aí eu desestabilizei totalmente O time deles Esse cara tava com dano absurdo 5 itens feitos Coloquei Acabou Isso aí não tem mais o que fazer Aí realmente Foi a virada mesmo Pra vocês verem Eu consigo tomar muito cuidado E não jogar igual louco Porque pra acontecer uma virada Bem louca assim na partida É Dois paletas Primeiro buff Não Cara Eu não peguei nenhum buff Nessa partida O único buff que eu peguei Foi do Zakar mesmo O ADC dela Tá 0 barra 5 Que trollagem é essa Coitado Olha só Olha só Matei a Pandora lá na China O ataque dela Passa o mapa todo Que que é isso Essa lapina é muito forte Tô achando que ela tá mais forte Que o Eros Olha só isso Não tem o que fazer mano Aí acabou E eu não morro mais Não morro mais Beleza Já todo mundo xingando lá E coisa arada Ali ó O Grom sempre puxando O Grom puxava muito bem cara Sempre acertava o gank dele Tô sendo encarregado aqui Diz o Bruce Isso é óbvio né A build fechada Agora acabou assim cara Agora não tem mais o que fazer não Ó Não tem cara Olha o Acabou velho Olha isso Olha o dano Olha o dano Não morre mais Olha a vida subindo Olha a vida subindo com o ataque Olha só Vida cheia já Acabou Ela tá muito boa Ela tá muito boa Por isso que eu considero Ela é uma das melhores ADCs Ainda mais pra você jogar A record de subir de elo Tá bom Mas treino com ela antes Vale muito a pena Tô usando uma build de GIF de assassino Tá bom Me dando vida Velocidade de movimento E tudo mais E aí ó O GG grande da partida Caraca velho Absurdamente bom Pera eu tenho que apertar 18 barra fucking 4 Galera E aí Tá a buildzinha aí Linda aí Da lapina atualizada Pra vocês Beleza Pra quem quiser pegar aí Partida épica aí Jogada aí Se vocês Cara Sempre que eu estiver jogando Uma ranked Com algum outro campeão Até com o Electro Cara Que eu fizer uma partida bacana Tudo mais Eu vou Salvar o replay Pra trazer pra vocês Aqui pra você E comentar Tá bom Porque Eu salvar o replay E gravar E comentar com vocês É bem mais fácil Do que eu estar jogando E comentando Até porque daí Minha atenção não fica focada Só no jogo Fica comentada Focada Em comentar A partida E isso tira muito Minha atenção da partida E acabo fazendo Algumas coisas erradas Entendeu É por isso que eu não jogo Muito ranked gravando Porque eu tiro O meu foco da partida E eu não tô aqui Pra trollar ninguém Entendeu Então se eu tô aqui gravando Tem um time Que depende de mim Independente de qual campeão Esteja usando Tem um time que depende de mim Então se eu tô gravando aqui E falando E eu faço alguma cagada Por causa disso Galera Eu vou tá trollando meu time Entendeu Eu vou tá trollando meu time Então eu não quero fazer isso Com quem tá jogando ranked Porque eu não quero também Que me trolem Quando eu tô jogando ranked Não quero que eu pegue alguém Que vai me trollar Que vai jogar cagadamente Porque eu tô Tá fazendo alguma outra coisa E trolem a partida Entendeu Então ranked é coisa séria Não trole Treine com o personagem Que você vai jogar antes Beleza Não pegue campeão novo Não pegue qualquer herói Pra jogar Complete time Cara Tá faltando tanque Ai não quero de tanque Não sei Cara Não tem essa De heróis Não com todos os heróis do jogo Mas com todas as classes Tank of tank ADC Assassino E mago Suporte também É claro Porque Cara Você vai precisar Completar time Algumas vezes Algumas vezes você vai Todo mundo vai ter picado Vai faltar tanque E você vai pegar DC Porque tu não sabe jogar de tanque É troll Não seja um troll Galera Vamos jogar direitinho Assim melhora muito a comunidade Assim todo mundo sobe de elo Todo mundo pega paládio E é nóis Beleza Tô diamante 3 aí Tentando aí Forçadamente Subir pra electron Que tá difícil Cara Muito time Muito Muito Se vocês foram no meu registro Lá Vocês vão ver Como tem time troll Um freg ali Tipo 5 barra 2 E a galera 0 barra 1 0 barra 5 Ali no bagulho Então Galera Tá bem complicado Não seja um desses trolls Mas seja um daqueles que ajuda Beleza A build tá aí Pra quem quiser pegar Espero que tenha gostado Peço que vocês comentem Aqui embaixo nos comentários Sugestões de conteúdo O que vocês acharam Dessa partida Qual personagem vocês gostam mais Na ranked E é isso Brigadão Sapeque esse like Ajuda muito o canal Se inscreve é claro Se você não é inscrito E ativa o sininho Pra receber a notificação De todo o vídeo novo Não perder É uma novidade Tamo junto Me segue nas redes sociais Compartilha o vídeo Nas redes sociais É nóis Brigadão Até o próximo vídeo E falou